Olá meu povo querido, que coisa maravilhosa, debulhar em poesia um encanto em forma de rosa. Estou aqui em Jereboago para mostrar minha canção, por aqui inclusive passou o caboclo lampião. Olha só que coisa boa, esses atos nordestinos, onde a gente até encontra o tenente Zé Rufino. E nessa casa de cultura, o Flávio me convidou para fazer uma poesia que eu digo a você com muito amor. Como é bom poder estar abraçado ao violão, falando do meu nordeste e do povo desse sertão. É sempre bom agradecer ao Senhor, o dono do céu, que em rima traço agora para Jereboago, o meu hotel. Sou do sertão de uma terra pequenina, aonde o vento é o brilho da campina. Canto meu verso, dizendo de uma vez só, sou de nordestino, sou de caudas de cipó. Meu coração bate assim com alegria, um mote de poesia, onde eu faço esta canção. De alma nobre, e assim ensina a cura, e enaltecendo a loutora, neste meu belo lugar. Jereboago, grande abraço, puera, cáncio.